E o Brasil também vai sediar uma outra Copa em 2014. É que a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, foi escolhida como sede da Copa do Mundo de Robótica, que vai ter até futebol de robôs. O evento, que é um dos maiores do mundo sobre tecnologia, começa em julho, logo depois do Mundial de Futebol. Cerca de 4 mil visitantes devem comparecer.